Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia nove de outubro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, eu creio, quase todos estão acordados. Vamos juntos invocar o nome do Senhor. Vamos lá, amados, vamos lá, amadas, em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome que está acima de todo nome, é que eu e vocês podemos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus, fazendo a sua vontade. Louva-se a Deus. E depois de invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do Espírito dentro de nós, aí nós podemos sim abrir a nossa Bíblia para que Deus venha falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Deus, ele pede para mim e vocês lerem. Jeremias 12 ao 14, 1ª testa da adolescência, capítulo 1, Salmo 79 e Provérbios 24, 30 ao 34. Lê com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que o nosso Senhor, com certeza, pode falar e mostrar claramente as profecias que são verdadeiras na minha e sua vida. Louva-se a Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, ele tem falado, nem que seja num versículo, mas ele tem falado aos nossos corações. Nós podemos continuar assim, no Alimento Diário. Alimento Diário, que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutantes. E ele está se acabando. Hoje é domingo, a última leitura do Alimento Diário, volume 6. E a série é, então, virá o fim. O título geral desse Alimento Diário é A Vinda do Senhor está às portas. Escrito pelo nosso querido irmão, graças a Deus, Pedro Dong, um irmão que Deus tem usado bastante na sua palavra profética. Louva-se a Deus. e quarta semana, domingo, dia do Senhor. O título é o mesmo. A vida do Senhor está às portas. E hoje, quatro. Semana quatro. Leitura bíblica, com certeza, todos nós já lembramos esses capítulos, esses versículos, mas é bom reler novamente. Porque relendo, com certeza, Deus vai nos iluminar mais e mais na sua palavra. Lê o coração. Também já lemos que é Mateus 24, né? Do 45 ao 46. E diz o seguinte. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? É uma pergunta. Aí o Senhor diz na frente, bem-aventurado. É aquele servo a quem seu Senhor, quando vier a já fazendo assim. O que significa isso? Significa que eu e vocês, quando o Senhor voltar na sua vida secreta, que vai levar os vencedores, Ele quer nos encontrar fazendo assim o quê? Pregando a sua palavra. Trazendo pessoas para o reino de Deus. Por isso, amados irmãos e amantes irmãs, não perdamos mais tempo. Vamos trazer pessoas para a edificação da igreja e colocá-las na hospedaria para serem cuidadas. São cinco parágrafos, né? Muito cheio de luz. E o título é Ser um Cristão Vencedor. Bem explicadinho. O irmão começa nos encorajando. Queridos irmãos, lutemos e perseveramos juntos para não sermos entorpecidos por nossa rotina, pelas responsabilidades com o trabalho, com a família e até mesmo com a igreja. A vigilância, amados, é uma condição interior que nos impele a ter um viver de fidelidade e prudência. Graças a Deus por essa vigilância. Eu e você possamos estar sempre vigilantes. Aí lhe diz o versículo novo. Quem é pois o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado. Aquele, veja só, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Louvado-se a Deus, que o Senhor, nesta manhã, amados, possa nos estar despertando novamente, para que possamos ser servos bons e fiéis. Aí aquele, nesse primeiro topocinho aqui, ele diz assim, que está muito claro que está nos esclarecido aqui, que ele deu todas as ferramentas para mim e vocês, e nós podemos continuar fazendo a sua vontade. Como? Sempre indo e pregando a sua palavra. Aleluia. No parágrafo 2. Você mesmo pode cuidar de um grupo assim. Pessoas, né? Quando o Senhor voltar, ele encontrará você cuidando dos conservos e alimentando. Que privilégio, se você cuidar bem dos bens do Senhor, que são as pessoas, ou são bem, amados irmãos e amados irmãs. Os bens do Senhor são as pessoas. Então, deve ser primeiramente os nossos bens, as pessoas. Aqui na terra, na manifestação do reino do céu, ele entregará todos os seus bens. E ele diz em Mateus 24, 4, 7. Envejado vos digo, que ele confiará todos os seus bens. Por isso, não perca, amados. Não vamos perder tempo. Vamos participar dos serviços da igreja. Serviços de criança, adolescente, jovem, recepção, literatura, batismo, limpeza. Entre tantos, tem muitos. O Senhor Jesus, a iluminação, desde com a pandemia, nos deixaram de servir. Mas agora já podem retornar com todo o gás. Envolva-se, amados irmãos e amados irmãs em todos os serviços que puder, aliás. Não limite sua participação somente a cuidar dos redes de conhecimento. Mas não podemos ser limitados da igreja. Temos que avançar, gente. O nosso serviço, as questões práticas da igreja, faz com que ela se torne uma hospedaria agradável. e confortável para receber as pessoas que estão chegando provenientes das redes de cuidado. O acolhimento envolva-se. Então, aqui está muito claro que eu e você precisamos estar envolvido no serviço da igreja. Agora tem outro ponto aqui, fortíssimo, que ele diz. O cristão, que vive entorpecido pelas coisas do mundo, não perderá a salvação do Espírito, mas perderá o prêmio, o galardão. É agora na vinda do Senhor. Ele não participará como vencedor. Não é a função do reino. No reino do céu, no milênio. Amados, os vencedores serão aqueles que se mantiver sóbrios e vigilantes, cuidando dos conselhos e alimentando-nos. Isso é para mim e todos vocês que estão me ouvindo, amados irmãos e amadas irmãs. Isso aqui é que eu e vocês devemos ter muito cuidado. E cuidar das pessoas. Esse é o verdadeiro cristão. Ele diz, durante o período do reino, milenar a palavra de Deus mostra que há três exceções. Tem a estreia exterior reservada pelos cristãos, que viviam o quê? Descompromissados, ou seja, não tinham compromisso com o Senhor, sem sobriedade ou vigilância. Isso é muito perigoso. A outra exceção, amados, na terra, onde os judeus, os remanescentes, como é que ficaram? Invocaram o nome do Senhor, e eles ficaram para ensinar as nações que aqui permaneceram adorar ao Senhor. Essa é a segunda. A terceira é nos céus. Um dos cristãos vencedores que tiveram viver de sobriedade e vigilância aqui na terra, né? Mas para o governo celestial. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, vamos ser esses cristãos vencedores que fazem a vontade do Pai. No fim do parágrafo quinto, ele diz assim, estamos no caminho, ele diz assim, vale a pena ou não servir o Senhor? Que todos sejamos sob os vigilantes, pregando o evangelho, ativos no serviço da igreja, e amando, amados irmãos e irmãs, a volta do Senhor. Estamos no caminho certo. Lembre-se bem disso. Vamos fazer a vontade de Deus. Esgatar as pessoas, edificar a igreja. Jesus é o Senhor. Lembre-se. Este último salto ao leitor de hoje, do Alimento de Arélias, ela está muito clara que nós, para sermos vencedores, precisamos fazer a vontade de Deus. Está sempre vigilante, um momento sóbrio. Senhor Jesus, amados, não vamos perder mais tempo, amém? Louvado seja Deus, que o Senhor possa ganhar mais e mais o nosso coração, e que eu e vocês possamos mais obedecer a sua palavra. Louvado seja Deus, que todos tenham um bom dia na presença de Deus. mas lembrando, hoje é a ceia do Senhor, mesa do Senhor. Todos vocês estão convidados a participar aqui em Palmeira dos Reinos, conosco, a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Quem não puder ir, mas trisca no YouTube, com certeza vocês vão ouvir Deus falar. Amém? Louvado seja Deus, que o Senhor seja com todos vocês. Hoje, Jesus é o Senhor. Deus.